Acorde o sofrer, o seu cabelo se feitou Cada detalhe, um toque de amor aos olhos do mar Você é uma águia firma que planejou Com suas próprias mãos me enlou Acorde o sofrer, o seu cabelo se feitou Cada detalhe, um toque de amor Você é minha chuva, perfeita aos olhos do mar Alguém igual a você não vista mais Você é minha chuva, perfeita aos olhos do mar Alguém igual a você não vista mais Você é uma obra-prima que nunca deixou Com suas próprias mãos me enlouro Acorde o sofrer, o seu cabelo se feitou Cada detalhe, um toque de amor Nunca deixo alguém dizer Que não é que eu Antes de você nascer Deus olhou com você Você é minha chuva, perfeita aos olhos do mar Nunca deixo alguém dizer Alguém igual a você não vista mais Alguém igual a você não vista mais Você é minha chuva, perfeita aos olhos do mar Você é minha chuva, perfeita aos olhos do mar Você é minha chuva, por que eu não vim Você é minha chuva, por que eu esqueça até o meu mar Se inscreva no canal e se inscreva no canal e mostidencial Depois de você, a gente se inscreva no canal e mostrando Você é minha chuva, perfeita aos olhos do mar